Olá, eu sou Milho, o Onca. Milho que hoje, apesar que já passou o Natal, ainda estou a caráter natalino pra contar só notícias de Natal. Esse é o vídeo que você vai saber o porquê Papai Noel não te visitou nesse Natal, isso se você for uma boa pessoa, né? Se você for uma má pessoa, você já sabe porquê, não preciso te contar, né? Você sabe o que você aprontou esse ano. E também veremos outras notícias onde o clima natalino prevalece. O Onca! Assista esse vídeo até o final, até depois de ver esse vídeo, você vai cantar Jingle Bell, eu acho. Por que que eu falei isso? Vamos ao vídeo. Pra começar, vamos primeiro falar de porquê que Papai Noel não te visitou. Você foi uma boa pessoa esse ano, você deu bom dia pras pessoas, boa tarde, boa noite, você fez boas ações, você foi simpático, gentil. Você ajudou quem precisava? Pois é, se você fez tudo isso e o Papai Noel não te visitou, não te deu um presente, você só precisa aprender que essa é a vida e a gente não tem que fazer boas ações pensando que a gente vai receber em troca. Mas também você pode pensar que Papai Noel esqueceu de mim? Será? Não, na verdade, Papai Noel não apareceu porque ele está preso. É, Papai Noel foi preso antes do Natal, ele foi preso no Halloween. Em outubro, Papai Noel foi preso e aparentemente permanece preso, porque a notícia conta exatamente isso. Ó, esse é o Papai Noel que foi preso, ele foi preso em outubro na Califórnia, nos Estados Unidos. É, ele foi pego aí vestindo essas roupas de Natal e tudo mais, né, roupa de Papai Noel. Tava até que o gorrinho, tiraram o gorrinho pra ele entrar na cela. Por que que tiraram o gorrinho, né, pra você deixar ele com o gorrinho também? Você vai prender o cara e você tira o gorrinho dele, né? O cara já tá com a roupa de Papai Noel mesmo, deixa ficar com o gorrinho. Enfim, tiraram o gorrinho dele, colocaram ele na cela da prisão. E a acusação dele é o quê? De ter invadido uma igreja embriagado. O que que ele fez, será, dentro da igreja? Isso não conta, não conta o que ele fez dentro da igreja. Só conta que ele invadiu uma igreja embriagado. Assim, a igreja não é um lugar que você pode entrar e sair ao momento que você achar que deve? Não? Ah não, pode ser que realmente não era hora de missa, nem nada, a igreja tava fechada. E aí, ele invadiu e tava completamente bêbado. Mas se ele foi lá buscar a salvação, também não pode? Só pode, quer dizer que só pode buscar a salvação no horário que tem missa. Quando não tem missa, não pode buscar a salvação. Porque, né, se ele invadiu uma igreja, por mais que ela estivesse fechada, se ele falar, não, eu vim aqui pra me redimir das coisas ruins que eu fiz e tudo mais, eu quero buscar uma salvação pra minha vida, eles iam ter que soltar ele. Porque eu não acho que isso é crime. Se fosse uma casa de alguém, tudo bem, agora ele vai... Eu, pra mim, o Papai Noel tinha que estar solto. Não entendi qual foi o crime dele, mas a polícia da Califórnia disse que ele foi preso porque ele invadiu uma igreja bêbado. E a polícia da Califórnia ainda postou no Twitter a seguinte mensagem, que, aliás, foram criticados por isso. Mas eles postaram a seguinte mensagem no Twitter da polícia oficial. Querido Papai Noel, desculpa, eu roubei a sua roupa, estava bêbado e fiz a escolha errada. Eu sei que ainda é outubro e que está quente, muito quente pra essa roupa. Assinado o Papai Noel do crime. A polícia escreveu como se fosse uma mensagem desse cara para um talvez verdadeiro Papai Noel. Pra que isso? Fizeram pra zoar mesmo, não é possível. Eu acho que esse cara tava muito louco, eles falaram, vamos prender ele. Ah, faz sentido. Você ouviu o que a produção falou? Que faz sentido porque é pras crianças não ficarem tristes achando que o Papai Noel de verdade foi preso. Então, criança, você que tá assistindo, esse não é o Papai Noel de verdade que foi preso, tá bom? O de verdade, ele não existe. Esse aí é de mentirinha que foi preso. Então, se você não ganhou presente nesse Natal, ou é porque o Papai Noel foi preso, esse de mentirinha, ou porque seu pai e sua mãe não podem te dar presente. Uma série de coisas podem acontecer na vida deles que eles não podem te dar um presente no Natal, tá bom? Não põe a culpa no Papai Noel, põe a culpa na vida. Porque a vida tem dessas. Nem sempre você vai ganhar presente no Natal. Risca e inverte. Agora, vamos falar de um outro cara. Esse cara, esse é sensacional. Essa notícia não é trágica, ninguém foi preso e tudo mais. É um cara que faz arte. Esse sujeito que você está vendo é o Anthony Hoyt. Ele é um ciclista que ele já é conhecido por fazer arte pela cidade. Mas a arte dele é um tanto quanto diferente. Qual que é a arte que ele faz? Você conhece esses relógios smartwatch que as pessoas usam pra exercício, pra pedalada, pra caminhada, pra correr? É tipo esse aqui, ó, que eu estou usando, que eu não vou falar o nome pra não fazer propaganda, mas você que conhece já sabe qual é. Cadê? Não acendeu. É, eu estava apertando o lado errado. Agora acendeu. Enfim, esse tipo de relógio, né? Quando você usa ele ligado a um GPS, você pode, por exemplo, fazer pedalada e ele vai marcar o trajeto que você fez, a velocidade, pra você saber como está o seu treino, não é? E esse rapaz usa esse tipo de relógio enquanto ele pedala. E pensando, né, nessa coisa do GPS marcar qual foi o trajeto dele, ele pensou. E se eu fizer uns desenhos enquanto eu estou pedalando? Mas como fazer uns desenhos? Eu pego um caderninho e vou desenhando, pedalando? Não. Ele começou a fazer desenhos com as marcações do GPS. Olha o que ele já fez, ó. Essas são algumas imagens dos trabalhos que ele já fez. Ele já fez aí, ó, bonecos de neve, né, na época de outros natais. Já fez o próprio Papai Noel, ó. Esse, esse Papai Noel ficou muito bom. Eu não ia ter a parcimônia de pensar em qual trajeto eu teria que fazer pra poder desenhar o Papai Noel. Porque eu já vi gente que, tipo, só faz órgão sexual, se é que você não entende, masculino. E esse cara não, ele quer realmente fazer arte, ó. Já fez ali, ó, dois elefantinhos na montanha, um gatinho. Esse aí tá sensacional, ó. Essa é uma mulher, é uma mulher, né, ali tem uns cabelos e tudo mais. O trabalho dele é muito bom. Esse ano ele fez também uma coisa genial pra esse ano de 2019. Ele fez esse, é um alço, não é um alço, é uma rena. Ele fez essa rena, é, completamente acompanhando aí o rastro do seu GPS. Olha, e ele falou que, aliás, esse trabalho aí de fazer essa rena foi um dos mais difíceis. Apesar de não ser tantos detalhes, né, pra fazer aí enquanto ele pedala. Mas ele precisou fazer um trajeto muito grande, porque ele tinha que fazer o chifre da rena. Imagina, né? Você começa a calcular o desenho, você fala, nossa, pra fazer esse... Olha o tanto que eu vou ter que pedalar pra fazer esse chifre. E se ele parar no meio, né, o desenho fica zoado. Então tem que começar e você só para de pedalar quando já terminou o desenho. Quanto tempo você aguenta pedalar? Pois é, ó, pra fazer essa rena aí, ele teve que pedalar por nove horas. Nove horas pedalando, é, pra poder fazer esse desenho exatamente. Porque, é, pra poder fazer os chifres, né, da rena e tal, ele tinha que fazer um trajeto muito longo. Senão não ia ficar um chifre, ia ficar um chifrinho parecendo a orelhinha, né, parecendo um diabo. Teve que ir mais longe pra aparecer realmente o chifre de uma rena. Qual que é a diferença da rena pro Alce, produção? Ah, tá vendo, ó, o Alce, ele não conhece o Papai Noel, a rena conhece. Essa é a diferença. Eu, mas, enfim, achei sensacional o trabalho dele, risca e inverte. E tem mais notícias, é, de Natal, por exemplo, agora são notícias que as pessoas estão fazendo boas ações pras outras. Ó, essa primeira que você tá vendo aí, são as imagens da corrida de Papai Noel, é, no Reino Unido. Isso acontece em Londres, acontece em Glasgow, na Escócia, onde pessoas fazem essa corrida, todas vestidas de Papai Noel, né, pra arrecadar dinheiro pra fundos de caridade, né. Tudo o dinheiro arrecadado com as inscrições e tudo mais é revertido em benefício pra quem precisa, né, pra ONGs e pra pessoas que não tem onde morar, não tem onde dormir, não tem o que comer. E aí vem essas ONGs e cuidam dessas pessoas, e aí as pessoas da cidade fazem esse tipo de evento pra poder arrecadar dinheiro, pra poder manter esses lugares. Essa aí foi o que aconteceu esse ano. Em Londres, por exemplo, teve 3 mil pessoas participando nessa corrida de Papai Noel, arrecadou 1 milhão de libras esterlinas, que é o equivalente a 5,44 milhões de reais. Você tem noção do quanto dinheiro é isso? 5 milhões de reais arrecadados com essa corrida de Papai Noel. Você pensar que coisa boba, né, mas quando você vai ver, já tem 3 mil participantes e já arrecada 5 milhões de reais. Ajuda ou não ajuda? Pois é, ajuda, né. Esse dinheiro foi então destinado a 65 entidades sociais. Você achou muito 3 mil? Em Glasgow, que é na Escócia, 7 mil pessoas participaram. Não foi revelado o valor arrecadado lá, né, que se aqui, ó, 3 mil arrecadou 5 milhões, se a gente, tipo, dobrar, né, porque aí já é mais que o dobro, 7 mil, né, de 3 mil pessoas pra 7 mil é mais que o dobro. Mas se a gente só dobrar esse valor, já dá mais de 10 milhões de reais arrecadados. O percurso é... são dois percursos, na verdade, tem um de 5 quilômetros e um de 10 quilômetros. Os papais no West que conseguem chegar até o final, eles ganham medalhas e uma fatia de uma torta de Natal que chama Man's Pie. Man's Pie? Mins Pie, é isso? Eu não conheço a torta. Mins Pie, que é uma torta, segundo eles, de frutas tradicional da época de Natal. Mas tá vendo como tem gente que ainda faz as coisas de boas ações? E por falar ainda em boas ações, tem também essa outra pessoa que, eu não sei se foi sem querer ou se ele já provavelmente foi pensado nisso, né. Ele já pensou no que ele iria causar fazendo isso. Que é o quê? Olha essa imagem, tá vendo? Tem um senhorzinho deitado ali no banco e tudo mais, dormindo. Esse é um cara que é um sem teto. Então ele dorme nesse banco, né, praticamente passou o dia nesse banco, tem ali as sacolinhas com as coisas dele. E você vê aí que tem duas renas puxando o banco, né. Elas estão pintadas no muro, perto onde ele estava deitado. Essa pintura foi feita por um artista chamado Bansky. Pra você que não conhece Bansky, Bansky é um cara que ninguém sabe o nome verdadeiro dele. Ele somente fala que o nome dele é Bansky. E ele faz várias pinturas, intervenções artísticas, né. Em grafite, em várias cidades do mundo. Tem inclusive gente famosa que já comprou obras dele, né. Encomendou aí obras em quadros, né, das pinturas dele. E a Angelina Jolie, que eu lembro que tem uma pintura dessa. E não lembro outras pessoas também que tem, mas são famosos que já tem pinturas deles. E ele faz isso ao redor do mundo. Tem lugares, inclusive, que queriam leiloar, né. Vender as paredes que ele tinha pintado. Pra você ver o valor que começou a ter as pinturas dele. Começou do nada. Começou só a fazer as pinturas e tal. Sempre uma coisa meio artística, né. Bem bonita. E as pessoas foram gostando daquilo. Aquilo foi ganhando valor. Até o ponto de a obra valer muito dinheiro. Já pensando nisso, né. Que as pessoas começaram a querer vender aí o muro que ele estava pintando. O que ele fez? Ele treinou pessoas pra saberem se a obra é verdadeira ou não. Com medo de começarem a pintar outros muros pra vender aqueles muros. Já que ele não vende as obras dele. Desse jeito, do muro, né. Ele vende quando faz um quadro pra pessoa que encomendou. E aí ele treinou essas pessoas pra olhar e falar. Não, isso é falso. Isso não é dele. Isso não vale o que estão pedindo. Essa parede não vale tudo isso. Mas qual que é a questão aqui dessa notícia? A questão que é que. Depois que ele pintou aí esse muro, né. Com esse cara deitado aí. Faz essas renas e tal. As pessoas começaram a ir lá doar coisas pro senhor que estava lá dormindo sem teto e tudo mais. Porque as pessoas passaram a enxergar ali alguém que estava precisando de caridade. Antes da pintura, a pessoa passava direto e não percebia. Ou fingia que não percebia a pessoa ali precisando de ajuda. Então, essa coisa dele ter pintado o muro. Provavelmente foi pensado nisso já. Em fazer as pessoas olharem pra lá. E enxergar o que o subconsciente delas normalmente ignora. Que é tem gente que precisa e você pode ajudar. Então, fazendo isso. Outras pessoas começaram a aparecer lá nos outros dias. Deram comida, deram cobertor, deram água, alimento. Qualquer coisa que ele precisava. Foram juntando e dando as coisas pra ele. Só que só depois da pintura. Só depois que as pessoas começaram a prestar atenção naquele local. As pessoas não podiam ajudar sem isso, né. Não, as pessoas não ajudam. As pessoas só ajudam. Muitas delas eu tenho certeza que só ajudaram. Porque queria falar que ajudou o cara lá da pintura do Bansky. Mas muitas foram lá de coração. Mas poderia ter ido antes da pintura, né. Pode até ser que alguém já tenha ajudado. E acabou passando despercebido. Porque não tinha pintura lá. E também só perceberam quem ajudou depois da pintura. Porque tinha mais gente lá olhando quem tava ajudando ou não. Olhando o muro e tudo mais. E via as pessoas ajudando. Enfim. Acabou ajudando a pessoa. É isso que importa. Ajude quem você acha que precisa. Seja financeiramente. Se você não puder financeiramente. Ajuda dando ouvido. Porque a pessoa quer falar, sabe. Ouve a pessoa. Conversa. Seja amigo de alguém. Dá bom dia, boa tarde, boa noite. Às vezes tudo que a pessoa precisa pro dia dela ser melhor. É que alguém simplesmente sorri pra ela. E você pode ser essa pessoa que vai fazer o dia de alguém melhor. Então faça boas ações pras pessoas. E sempre sem esperar nada em troca. Faça porque faz bem ajudar as pessoas. Assim encerramos esse vídeo. Olha que bonito. Eu passei uma mensagem boa. Vai, né. Pelo menos eu tô tentando. Se você vai fazer ou não. Aí é a sua cabeça. E você imaginar. Que o cara começou a fazer arte. Com um desenho do GPS. Não era pra ser engraçado. Aliás, essa é sim. Mas quem manda a vida será uma comédia. Espero que você tenha gostado. Deixa o like. Assista outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo. E Jingle Bell.